A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou fazer de tudo para ir até o fim disso. Estou vivendo minha vida por um telefonema. Isso veio alguma vez? Você se sente alguém? Você está feliz por ter feito isso? Você está feliz com a pessoa que você se tornou? E ela está completa? Quando você conheceu o pássaro dos preságios? Eu preciso da pressão. Juro que posso fazer melhor. Vou fazer de tudo para ir até o fim disso. E se eu perder todo o meu amor? Não vou mais precisar disso. De forma alguma preciso 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 disso. Eu preciso da pressão. Juro que posso fazer melhor. E vou fazer de tudo para ir até o fim disso.